Bom, você já está visualizando a fachada da JC Veículos Multimarcas aqui em Praia Grande, na Kennedy 12352. Tem carros de várias marcas, modelos. Olha, eles estão cheios de promoções na loja, carros incríveis, impecáveis. E essas promoções que eles estão fazendo agora para final de ano, época de festas, vai arrebentar. E aí, Igor? E aí, Davi, tudo bom? Beleza. Eu sei que tem promoção aí de final de ano. Bastante promoção de final de ano. Boa, deixa eu retornar um pouquinho aqui. Eu quero mostrar esse carro aqui, que eu achei ele lindo demais, hein? Esse aqui está impecável. É o Focus 2015. Bonito o carro, hein? Esse aí está bonito. Mostra a interna dele, Tiago. Vou mostrar aqui. O Focus 2015. O carro está impecável. Banco de cor. Não só ele, mas como os outros carros também estão impecáveis também, Davi. Tudo aqui na loja, você vai encontrar carro com muita qualidade, com preço muito bom e, é claro, muitas promoções. Muitas promoções. De final de ano, o patrão ficou maluco e eu já vou falar para você logo de agora. Já pode falar enquanto eu estou mostrando alguns carros aqui. Qualquer veículo, qualquer veículo, transferência ou tanque cheio. É isso mesmo? Agora... Na compra de qualquer veículo aqui, na JC Veículos Multimarcas... Você ganha... Você ganha transferência e... Tanque cheio. E tanque cheio. Gente, ó... Tem até o queimitário. Queima de estoque da JC Veículo. Eu sei, é para virar o ano e já com chave de ouro. Você já vai começar 2024 com um carro novo na sua garagem. Detalhe, não vai gastar com a documentação, como o Igor falou, reforço. E também vai com o tanque cheio. Eu percebo aqui que o estoque variou aqui. Tem carros novos no estoque, né? Sempre, Davi. Sempre. Está sempre entrando novidade. Olha só. Bonito esse carro também. Novo. Olha o que tem de carros aqui. Como eu falei, várias marcas, modelos. Inclusive, tem um carro aqui que é enorme. Esse aqui é diesel. Isso. Olha isso, gente. Bonito, hein? Frontier 2014. 2014, 4x4, 2.5. 4x4. A diesel. Legal. Aceita o carro como forma de pagamento na entrada? Vou te falar para você. Pegamos o seu carro ou a sua moto como entrada, como forma de pagamento. E está pagando bem no carro ou na moto do cliente na troca? Sempre. Bom, você sabe que a JC Veículos Multimarcas, eles realizam sonhos desde 2013. Tem uma equipe campeã. Não tem carro, não tem moto. A gente também facilita a entrada no cartão de crédito, Davi. Boa. Aqui, qual o endereço aqui na Kennedy? Avenida Presidente Kennedy, 12.352, no Caissara. E para virar o ano, chegar 2024 com tudo, com carro novo, tanque cheio de transferência. É. Ainda mais falando que viu esse vídeo, aí que vai ganhar mesmo. Vai ter uma condição diferente. Ah, e vai ter outro brinde. Legal demais. Então, venha procurar o seu carro aqui e faça aquela sua oferta. Tenho certeza que você vai sair de carro novo. E não esqueça, tanque cheio de transferência, JC. Vem. Vem.